Você fará coisas incríveis após descobrir o superpoder que você possui. Este superpoder oculto foi bloqueado ao longo da sua vida e foi mantido assim até hoje. Existem três coisas que você terá que fazer para que o seu potencial oculto seja desbloqueado. E essas três coisas, que eu chamo de três poderes, serão transmitidas através dessa apresentação. E acredite, ao desbloquear o seu superpoder, você poderá manifestar qualquer coisa em sua vida. E eu vou te provar isso até o final. A pergunta que não quero calar é, por que quase ninguém sabe disso? Eis a resposta. A maioria não está preparada para entender isso. Será que você está? Como dominar sua mente e desbloquear o seu potencial oculto? Eu vou te provar até o final dessa conversa que a sua mente, ao mesmo tempo em que é um recurso muito poderoso e inteligente, ela também é uma ferramenta burra. Não que você seja burro. Não é isso. Mas a sua mente é facilmente enganada. E quem paga o pato é você. Porque você não tem ainda o conhecimento sobre isso. Mas a partir dessa conversa, você terá. Quem sabe você não seja conscientemente culpado ou culpada sobre o que a sua mente manifesta para você. E a partir desse conhecimento que hoje você terá acesso, não tem mais volta. Ou você desbloqueia o potencial incrível da sua mente e trabalha de forma inteligente com ela. Ou você continua sendo manipulado, manipulada pela forma burra que a sua mente trabalha. Esse conhecimento vai mudar a forma como você se enxerga. E eu vou compartilhar uma forma simples, fácil e prática de você, entre aspas, hipnotizar o seu corpo, mente e ações para que o seu corpo, mente e ações trabalhem em um único objetivo. Que é desbloquear seu poder criativo de manifestação. Se você deseja manifestar novos resultados, é mais que necessário que você domine a sua mente. E essa conversa será para isso. E tem outra coisa. Eu também vou te apresentar uma ferramenta que pode libertar o seu incrível potencial oculto para manifestar uma vida de prosperidade. Deixa eu te falar sobre prosperidade. Porque muitos não sabem o que é. Prosperidade é a liberdade para crescer abundantemente em todas as áreas. Prosperidade é diferente de riqueza. Prosperidade você aceita. Pois é algo natural. Riqueza você conquista. Pois riqueza é expressão do que é natural. Então, para fixar essa verdade em você, escreva isso. Prosperidade é liberdade. Riqueza é expressão. E eu quero que você escreva uma outra coisa. Uma pergunta. A pergunta é a seguinte. Como este ensinamento vai desbloquear o meu potencial oculto de manifestação? Quando você faz as perguntas corretas, de forma correta, você recebe as respostas corretas. Então, faça a seguinte pergunta a si mesmo. Como este ensinamento vai desbloquear o meu potencial oculto de manifestação? Eu vou te responder essa pergunta. Será através do domínio da sua mente. Agora você vai fazer uma outra pergunta. Para fazer com que as suas engrenagens mentais comecem a trabalhar em cima do propósito dessa conversa. A outra pergunta é a seguinte. Como este ensinamento vai me permitir dominar a minha mente? Eu vou te responder novamente. Será através da aplicação deste conhecimento simples que você terá acesso. E acredite. As coisas são simples. Nós é que costumamos complicar tudo. Nós costumamos dar crédito às coisas complexas. Ou acreditar em mágica. Isso não existe. Eu já estudei o complexo. Já estudei termos técnicos. Já acompanhei a teoria destes assuntos. E o que eu posso dizer é o seguinte. Que no frigir os ovos. O que realmente funcionou na minha vida. E na maioria dos que aplicaram estes ensinamentos. E tiveram resultados que é muito importante. Foi aplicar o que é simples. O simples funciona. Eu moro em Florianópolis. Aqui é uma ilha. Para quem não sabe. Aqui na frente de casa tem a praia. E tem muitas rochas aqui. Em algum momento na história. Essas rochas que tem aqui na frente. Eram uma só. Agora. Boa parte delas estão. Divididas. Elas foram separadas. Com o passar do tempo. E isso aconteceu. Devido a um processo lento. De impacto. Da água. Sabe como uma rocha é aos poucos desgastada pela água do mar? Sabe ou não? É muito simples. A água. Através da onda. Ela simplesmente vai lá e. Encosta na rocha. De novo. E 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 este processo simples. Que a água faz. Faz com que a rocha se desgaste. Se quebre. Se fure. Nesta analogia. Pense que você é a água. E a rocha. É a sua mente. Sendo desbloqueada. A diferença entre você. E a água que forma a onda. É que você não precisa levar dezenas. Quem sabe centenas. Ou milhares de anos. Para desgastar uma rocha. Ou furá-la. Você pode fazer isso de forma inteligente. Através do método. Do foco. E concentração. Se você usar. A pressão da água. De uma torneira. E quiser. Partir. Uma pedra ao meio. Você até pode conseguir. Mas vai levar anos. Para que a pedra se parta. Isso é possível. Mas leva tempo. E sabe por quê? Porque o foco. E concentração. Da água. Na pedra. Ela está dispersa. Mas se você tiver acesso. A uma máquina. Cuja função da máquina. É concentrar a pressão da água. Em um jato. Que vai criar. Um único foco. De ação da água. Você poderá partir. A mesma pedra. Em alguns segundos. Essa máquina poderosa. Que você possui. Que é a sua mente. Ela pode. Dispersar. O foco. E o poder de ação. De forma aleatória. Para todos os lados. Você até pode. Ter resultados significativos. Em alguns anos. Mas você pode fazer. De forma inteligente. Que é. Unir. O foco. E concentrar. A sua ação. Em um objetivo. Você pode usar. Essa mesma máquina poderosa. Que é a sua mente. Para focar. Em um único propósito. E concentrar. Sua ação. Com a inteligência. Só que tem um detalhe. Muito interessante. Dentro deste. Processo de foco. E concentração. Se chama. Crença. Escreva isso. O segredo. Para acreditar. É ter foco. E concentração. Você só foca. E concentra a sua ação. Em algo. Que você. Acredita. Há alguns anos. Eu tinha medo de fantasmas. Espíritos. Demônios. Essas coisas. Eu caminhava. Por dentro de casa. Olhando para os lados. Para trás. Com medo. E sabe por que eu fazia isso? Pois a minha crença fazia com que eu acreditasse. Ou seja. Com que eu desse crédito. A essa crença. A essa possibilidade. E essa crença fazia com que eu desse foco. E tivesse uma concentração nessa possibilidade. De que existisse fantasmas. Espíritos. Demônios. Hoje eu acredito que todas as coisas cooperam para o meu bem. Até mesmo as dificuldades e os desafios. E hoje eu não acredito mais em fantasmas. Eu acredito em energia. Você só foca. E concentra. A sua ação. Em algo que você acredita. Que você dá crédito. Eu vou citar uma frase. Que vai explodir a sua cabeça no bom sentido. E essa frase vai resumir anos de estudo. Vai resumir anos de dedicação. Então preste atenção. Você realizará. Aquilo que a sua mente acreditar. Que você deseja. Há quase seis anos. Eu não acreditava ser capaz de muitas coisas. E dentre essas muitas coisas. Eu não acreditava ser capaz de ganhar quatro mil reais por mês. Por mais que eu quisesse, obviamente. Faturar este valor. Os meus pensamentos. Conversas internas. Conversas externas. E ações. Eram de alguém que não ganhava. E que não tinha esperança. Essa fé ou crença. De que fosse possível ganhar. Ou faturar. Quem ganha é criança. Em algum momento. Depois de receber algumas indicações. Eu comprei um livro por 14 reais. E 90 centavos. Este livro aqui. Onde eu aprendi a mencionar. Uma frase todos os dias. E a frase era. Se eles podem. Eu também posso. Muitos aqui conhecem essa história já. Se eles podem. Eu também posso. Toda vez que eu ouvisse. Ou ouvisse. Falar de. Alguma pessoa. Que faturava quatro mil. Ou. Que faturasse mais do que este valor. Que eu gostaria de faturar. Eu teria que dizer essa frase. Se eles podem. Eu também posso. Essa frase se tornou. Tão real para mim. Se tornou uma verdade. Na minha vida. Que em alguns meses. Algo em torno de seis meses. Eu comecei a faturar. Mais do que os quatro mil mensais. Que eu tinha o desejo de faturar. Tá mais. O segredo está na frase. Claro que não. O segredo está naquilo que. A sua mente. Acredita. Que você deseja. Que no meu caso é. Aquilo que a minha mente. Acreditava. Que eu estava desejando. Vamos fazer um exercício rápido. De foco. E concentração. Para você entender. Muito bem. Então. Faça o seguinte. Você vai. Juntar suas mãos. Assim. Como se você estivesse. Rezando. Ou orando. Faça isso. Agora. Aponte os seus dedos indicadores. Para cima. E fique com eles. Assim. Por um tempo. Em algum momento. Não agora. Eu vou pedir para você. Separar os seus dedos. Dessa forma. Tá. Em algum momento. Não é agora. Eu vou pedir para você. Separar seus dedos. Então. Por enquanto. Deixe os seus dedos. Assim. Fechados. Dessa forma. Até que. Eu peça para você. Separá-los. Entendido? Muito bem. Enquanto você. Deixe os seus dedos. Assim. Feche seus olhos. Isso. Permaneça com seus dedos. Colados. Da forma como eu sugeri. E feche seus olhos. Por um momento. Agora você vai. Respirar fundo. Pelo nariz. E soltar o ar. Pela boca. Isso. De novo. Inspire fundo. Pelo nariz. E solte o ar. Pela boca. Isso. Permaneça com seus olhos. Fechados. Muito bem. Imagine que na ponta dos seus dedos. Indicadores. Exista um imã. Muito poderoso. Com seus olhos fechados. Apenas imagine. E visualize. Com os olhos da mente. A ponta dos seus dedos. Indicadores. Estão. Exalando. Uma espécie de. Energia muito poderosa. É como se saíssem raios. Faísca dos seus dedos. Veja isso. Veja com os seus olhos da mente. Veja só. Essa energia saindo dos seus dedos. Veja isso. É o poder magnético dos imãs. Que cor tem essa energia? Veja. Que cor tem? Responda para você mesmo. Muito bem. Estes imãs. São tão poderosos. Que exalam uma energia muito poderosa. Os seus dedos indicadores. Não são mais. Apenas carne. Pele. Ossos. Veias. E sangue. Agora existe um imã muito poderoso. Na ponta dos seus dedos. E em algum momento. Eu vou pedir para você. Afastar os dedos. Da forma como eu sugeri antes. Mas como estes imãs. Que estão na ponta dos seus dedos. São muito poderosos. Eles vão se atrair. Novamente. Um para o outro. É possível que você nem consiga descolar os seus dedos. De tão poderosos que são estes imãs. E está tudo bem. Você fica tranquilo. Você permanece tranquila. Você apenas acha divertida. Essa experiência. Quando eu contar até três. Você vai abrir os seus olhos. E vai tentar separar os seus dedos. Da forma como foi sugerido. Ok? Muito bem. Um. Seus dedos são imãs. Muito poderosos. Dois. Mesmo que você consiga separar os seus dedos. Por um momento. Eles se atraem novamente. Como dois imãs. Se atraindo um para o outro. Três. Abre os seus olhos. E tente separar os seus dedos. Tente separar os seus dedos. Você tenta separar e não consegue. Tenta separar e não consegue. Tenta separar e não consegue. Veja que interessante. Olha o que está acontecendo aí. Mesmo que você tenha conseguido separá-los. Por um momento. Os seus dedos se atraem novamente. Como dois imãs. Se atraindo um para o outro. Você faz força para separar e não consegue. Você faz força novamente para separar e não consegue. Eles tornam a se encontrar novamente. Que legal, né? Você pode ficar tranquilo. Você pode ficar tranquila. Que agora eles vão voltar ao normal. Tá? Apenas se concentra aqui. Quando eu contar até zero e estalar os meus dedos, toda a sensação do imã poderoso vai embora. Seus dedos voltarão a ser seus dedos. Sem imã. Sem sensação do imã. 3, 2, 1, 0. Toda a sugestão e sensação do imã nos seus dedos e indicadores vão embora. 3, 2, 1, 0. Isso. Muito bem. Relaxe um pouco. Mexa suas mãos. Mexa os seus dedos. E volte ao normal. Como era antes da experiência. Que bacana, né? Essa experiência. Agora escreva aqui no campo dos comentários como foi sua experiência. Como é que foi? Eu realmente quero saber. Você pode pausar e escrever. Depois eu quero ler o que vocês estão escrevendo aí. Enquanto você escreve, deixa eu te falar uma coisa. Se essa experiência deu certo para você, é porque você usou três poderes unidos. Crença, foco e concentração. Escreva isso também aqui nos comentários. Crença, foco e concentração. Este exercício que nós acabamos de fazer não é um truque mágico, místico ou a dominação na sua mente. Você apenas se deixou focar nas informações que eu citei. E você se concentrou nisso. O simples fato de você ter tido essa experiência interessante é porque você se focou e se concentrou nas minhas sugestões. E como a sua mente não sabe o que é real e o que não é real, ela simplesmente aceitou tais sugestões como verdade. E manifestou isso no seu corpo, nos seus dedos. Ela acreditou que tivesse um imã ali. Quando você trabalha com foco e concentração, você é capaz de acreditar em coisas, fazer coisas e experienciar coisas maravilhosas. Como é o caso dos seus dedos grudados. Todo pensamento ou sugestão que você cria, ou que você deixa os outros criarem por você, e você acredita nisso, ou seja, você dá crédito a isso, produz uma reação física e uma resposta emocional. Se os seus dedos grudaram, ou se eles voltaram a se encontrar novamente, é porque você foi influenciado, você foi influenciada pelo poder da sua mente. Não há imãs poderosos em seus dedos. Mas ao pensar que há imãs, e trabalhar visualmente nessa imagem, se concentrando nessa imagem com detalhes, os raios saindo dos imãs, está lembrado? O seu corpo começa a reagir. A sua mente não julga o que você pensa e diz como algo certo, como algo errado. Sua mente não julga se o que você pensa e diz é bom ou ruim, saudável ou prejudicial, se isso é verdadeiro ou falso. A sua mente aceita todos os seus comandos e sugestões mentais que você acredita, que você foca, e que você se concentra. Eu toco piano há 20 anos. Eu estava sem tocar piano há mais ou menos uns 7 anos. Havia uma música que eu queria tocar no piano ou teclado há mais ou menos uns 15 anos. Eu tentei uma, tentei duas vezes, tentei três vezes. Não consegui. Há 15 anos. E sabe por que eu não consegui? Porque na época, há 15 anos, de alguma forma eu acreditava que a música que eu queria tocar era difícil. A música é First of May, e os BDs. Eu desisti de tocar a música. Há mais ou menos 7 anos, eu fui tentar novamente tocar essa mesma música, só que dessa vez foi no violão. E eu consegui? De novo, eu não consegui tirar a música. Tirar é tocá-la, tá? Pois ainda o meu foco e a minha concentração estava na crença de que a música era difícil de tocar. faz dois meses que eu decidi começar a tocar piano novamente. Só que dessa vez foi diferente. Eu pensei, eu não vou sair da frente desse piano até tocar a música. Eu coloquei a música no celular para escutar ela. Eu fui acompanhando para identificar o acorde da música. Eu tiro a música de ouvido. Em 15 anos, tentando tocar a música, eu descobri o acorde em 3 minutos pela primeira vez. Em 3 minutos, após 15 anos. Ré maior. Em 10 minutos, eu descobri todas as notas que faziam parte da música. 6 notas simples e fáceis de fazer. E em 15 minutos, eu havia tirado toda a música e tocado ela maravilhosamente bem no piano. Detalhe, cantando junto, inclusive. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que mudou? A música First of May continuou sendo a mesma música desde o final dos anos 60. É a mesma música de 15 anos atrás, é a mesma música de 7 anos atrás quando eu tentei tirá-la no violão e é a mesma música de agora. O mesmo acorde fácil de tocar, as mesmas notas fáceis de fazer. Então, o que mudou? O meu conhecimento sobre as notas continuou sendo o mesmo conhecimento. Os meus dedos continuam sendo os mesmos dedos. E detalhe, 7 anos parados sem tocar piano, eu estava desacostumado a tocar. Então, o que mudou? Eu vou te dizer o que mudou. A minha crença de capacidade mudou, assim como a minha conversa interna comigo mesmo também mudou. Assim como também o meu foco e concentração em uma única coisa. Eu não vou sair da frente desse piano até tocar a música. Eu levei 15 minutos. Após isso, eu tirei várias outras músicas que antes eu também julgava ou acreditava que eram difíceis. E eu fiquei chocado ao descobrir isso. Que era simplesmente uma questão de crença, foco e concentração. Você realizará aquilo que a sua mente acreditar que você deseja. Existe uma conversa interior acontecendo o dia inteiro aí dentro de você. só que você não ouve essa conversa. Mas você pode mudar essa conversa através de algo que dentro da programação neurolinguística é chamado de self-talk. Ou seja, a sua conversa consigo mesmo. Consigo mesma. Ao invés de dizer eu não consigo, não estou conseguindo, não sou capaz, não sou bom o suficiente, começa a dizer o seguinte, eu estou tão animado, estou tão animada em conseguir. Eu decido fazer corretamente. Pois eu sei que eu posso, eu sei que eu consigo, eu sei que eu sou capaz e eu sou o suficiente. Você realizará aquilo que a sua mente acreditar que você deseja. Entender isso e aplicar é muito simples. Eu estou falando sério, é muito simples que você entender e aplicar. Não quer dizer que será uma tarefa fácil, mas se você entender como que a sua mente funciona, a aplicação do conhecimento se torna mais fácil. A função da sua mente é te dar uma vida longa. Escreva isso. A função da minha mente é me dar uma vida longa. Qualquer coisa que você revelar a ela que causa dor, que te deixa doente, que te deixa mal, que venha ferir ou ir contra algumas crenças que você tem ou qualquer outra coisa que seja negativo para a sua vida longa, a sua mente criará formas de repelir ou afastar essas coisas da sua vida. Se quando criança você foi maltratado ou maltratada por algum coleguinha da escola que você julgava este coleguinha como sendo rico pois ele tinha roupas melhores do que as que você tinha, ele tinha materiais escolares melhores do que os que você tinha, os pais deste coleguinha iam levar e buscar ele na escola com o carro que você julgava como sendo um carro de gente rica, enfim, através dos julgamentos que você fazia segundo o seu nível de consciência da época e este coleguinha te maltratou em algum momento, te envergonhou, te humilhou na frente dos seus outros coleguinhas dizendo que você era feio, que você era feia, que você era pobre, que você e seus pais não tinham nenhum onde cair morto, enfim, essa criança que ainda vive aí dentro de você, mesmo você vivendo uma vida adulta, ela criou uma crença naquele momento através de uma conversa interna consigo mesma. as pessoas ricas são más elas humilham os que não tem dinheiro os que são pobres eu não vou ser assim então você cresce um pouco mais e vai na igreja e lá no púlpito um homem engravatado ou de batina cujo foco e concentração de todas as pessoas naquela reunião naquela congregação estavam nele ou nela lá em cima no púlpito logo com o nível de consciência que você tem naquele momento você pensa o cara é importante o que ele diz é importante o que ele diz é verdade e aquele cara diz o seguinte o dinheiro é a raiz do todo mal os ricos não herdarão o reino dos céus e de novo mais uma conversa interna está acontecendo através daquele nível de consciência da criança e pode ser uma conversa mais ou menos assim se o dinheiro é do mal e os ricos não vão para o céu bom minha mãe é boa meu pai é bom e eu sou bom então eu não vou ter dinheiro e nem vou ser rico para continuar agradando a Deus e continuar sendo bom só que o que não te falaram dentro do versículo bíblico onde fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males não é o dinheiro a raiz de todos os males o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males o que não te falaram dentro desse versículo é que quando o apóstolo Paulo citou essa frase ele mencionou uma expressão grega da época que dizia outra coisa dizia o seguinte afeto pela prata ou seja ganância e avareza servir ao dinheiro como se ele fosse o mestre o dinheiro é um ótimo servo porém é um péssimo mestre aquele cara de batina ou engravatado não te explicou isso e por você não ter tido consciência sobre essa verdade que agora você está tendo acesso aquela criança cresceu se tornou um adulto com crenças negativas sobre dinheiro sobre riqueza sobre prosperidade sobre pessoas que possuem dinheiro e riqueza e a sua vida não vai pra frente por causa de uma crença que você acreditou que você deu crédito e todo o trabalho que você arrumou todo o negócio que quem sabe você tenha empreendido mesmo que de forma inconsciente essa crença trabalhou em você e fez com que você através do seu foco e da sua concentração de alguma forma validasse aquela mentira tida como verdade que aquela criança recebeu a função da sua mente é te garantir uma vida longa se a sua mente acredita lá no fundo da sua programação mental que o dinheiro é do mal e quem é rico vai pro inferno toda vez que surgir oportunidades de crescimento pra você ter dinheiro em abundância a sua mente vai te sabotar viver a riqueza é um direito seu meu amigo e minha amiga a riqueza é uma dádiva de Deus é um presente está escrito na Bíblia inclusive mas não te falaram isso aquela crença fez com que você mesmo se auto-sabotasse em toda boa oportunidade de crescimento e de faturamento na criação de riqueza e fala você adulto com 30 40 50 60 anos ou mais vivendo a crença que aquela criança recebeu que refletiu sobre e criou diálogos em cima do que foi dito a culpa não é do padre a culpa não é do pastor eles também podem ter recebido essas crenças quando criança eu não estou falando isso aqui pra você ter alguém pra julgar eu recebi essas crenças eu falava que ser pobre era uma virtude eu falava em não idolatrar o dinheiro mas eu ficava pensando na porra do dinheiro o dia todo por não tê-lo por não poder pagar minhas contas por não poder comprar um chinelo novo pros meus filhos por não ter 30 reais pra comprar fralda pra minha filha por ter que ver a minha cachorrinha morrendo e não ter dinheiro pra pagar um veterinário nessa época eu idolatrava o dinheiro pois eu pensava nele o dia todo por não tê-lo e o meu relacionamento com Deus era ruim eu estava tão ocupado tapando os buracos das minhas crenças que eu não era grato por nada nem pela vida eu não era grato eu era apenas um religioso ferrado querendo ser cheio da razão deixa eu te falar uma coisa essa conversa não é sobre religião essa conversa é sobre crença foco e concentração só que quando nós falamos sobre crença não são crenças religiosas mas pode ser crenças que foram adquiridas através da religião tem uma diferença se essa criança viver numa vida adulta hoje né você não tratar essas crenças antigas sobre dinheiro criando uma nova crença que diz o dinheiro não é bom nem ruim ele simplesmente é o dinheiro ele amplifica o que eu já sou se você não tratar isso e não criar novas crenças positivas e fortalecedoras você terá grandes chances de viver a sua vida inteira repelindo afastando o dinheiro da sua vida e tendo medo inconsciente de ir pro inferno tá fazendo sentido? as suas crenças funcionam da mesma forma pra tudo na sua vida para o dinheiro relacionamento prosperidade sobre religião sobre quem é Deus e o que ele aprova ou não aprova na criação de riqueza no merecimento na educação na alimentação nos valores tem tudo na sua vida tudo começa na sua programação mental e a sua programação mental cria a sua forma de pensar a sua forma de pensar cria os seus sentimentos que motivam ou desmotivam suas ações e são essas ações que criam ou manifestam resultados você manifesta no mundo físico o que o mundo da mente acredita tá fazendo sentido isso? foi o que aconteceu com seus dedos quando a sua mente acreditou que os seus dedos eram ímãs crença foco e concentração o que aconteceu? seus dedos ficaram colados ou quando você afastou eles eles se tornaram a voltar novamente quer que eu te prove mais uma vez sobre o seu incrível poder? quer que eu te prove isso? vamos fazer um outro exercício rápido que é possível que você já conheça se você não conhece faça comigo se você conhece faça novamente tá? aí mesmo onde você está levante-se se possível vamos lá levante-se e você vai fazer o seguinte você vai levantar o seu braço assim na altura dos seus ombros aponte o seu dedo indicador pra frente isso agora gire o máximo que você puder de forma confortável com o seu dedo apontado pra frente dessa forma gire o máximo que você puder faça isso gire o máximo que você puder e marque o local onde você parou faça o seu corpo permanece no mesmo lugar você só vai girar o seu braço assim entendeu? agora volte novamente na posição original e permaneça nessa mesma posição pra gente dar seguimento no exercício relaxe um pouco relaxe seus ombros seus braços isso fique no mesmo lugar ok? agora feche seus olhos e inspire profundamente pelo nariz isso e expire o ar lentamente pela boca mantenha seus olhos fechados isso inspire novamente pelo nariz e expire o ar pela boca muito bem agora imagine você fazendo o mesmo exercício que você fez anteriormente veja você está com o seu dedo apontado pra frente cria essa imagem cria essa imagem na sua mente agora você está girando o seu braço de forma confortável isso perfeito gire mais 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 gire um pouco mais vai isso maravilha veja só que interessante você você ultrapassou o local que antes havia marcado com o seu dedo indicador e você não sentiu nada você simplesmente ultrapassou o local marcado é como se o seu corpo fosse um elástico legal né? continue com seus olhos fechados e diga o seguinte eu posso ir mais além eu consigo girar mais eu posso eu consigo eu sou incrível isso diga outra coisa tudo que a mente pode conceber e acreditar a mente pode realizar diga outra coisa é incrível a minha capacidade e facilidade de me alongar e ir mais além diga outra coisa o meu corpo é como se fosse um elástico neste momento agora diga novamente eu posso eu consigo eu sou incrível continue com seus olhos fechados e agora vamos fazer o exercício novamente só que dessa vez você fará com os olhos fechados permaneça com seus olhos fechados e você fará de verdade dando o seu melhor tá bom? no mesmo lugar onde você está permaneça com seus olhos fechados levante o seu braço da mesma forma de antes apontando o seu dedo pra frente na altura do seu ombro e gire o máximo que você puder para o mesmo lado que você girou antes enquanto você gira diga o seguinte eu posso eu consigo eu sou incrível vai gire o máximo que puder você pode você consegue você é incrível vamos continue girando você pode você consegue você é incrível isso muito bem agora abra os seus olhos e veja até onde você foi veja aí abra os olhos e veja até onde você foi veja a diferença da marcação de antes depois me indica quanto mais você conseguiu ir e como é que foi sua experiência você só conseguiu girar mais e ir mais além pois você criou um filme mental você acreditou nesse filme você se focou nesse filme você se concentrou nesse filme e manifestou isso na sua mente primeiro e mais do que isso além do filme você manteve uma conversa positiva consigo mesmo consigo mesma eu posso eu consigo eu sou incrível eu consigo ir mais além e tem uma coisa muito importante também você só conseguiu ir além pois você não confiou apenas na referência limitante inicial que estes olhos te deram você criou uma referência inicial limitante com estes olhos mas depois você criou uma nova possibilidade sem limitações com os olhos da mente está fazendo sentido mas o que mudou seu dedo continuou sendo o mesmo dedo seu braço continuou sendo o mesmo braço você continuou no mesmo lugar você girou o máximo que pôde nas duas vezes não é mesmo sabe o que mudou duas coisas mudaram número um a sua comunicação consigo mesmo mudou número dois e você não se permitiu limitar-se ao máximo que você havia feito na primeira vez com os olhos abertos na segunda vez que você fez o exercício você treinou e trabalhou com os olhos da mente que não existe limitação e o seu corpo sempre agirá segundo a sua forma de pensar e se comunicar consigo mesmo a mágica da manifestação foi solucionada da primeira vez que você estabeleceu um limite externo você limitou as possibilidades da segunda vez você criou uma possibilidade na tela da sua mente de que você poderia ir além e isso aconteceu toda manifestação acontece duas vezes a primeira vez aqui a segunda vez aqui no exterior primeira vez na mente a segunda vez no plano físico se este exercício não deu certo para você deixa eu te falar faltaram três coisas anote aí crença foco e concentração crença que pode dar certo foco para fazer dar certo e concentração no que você pode fazer para dar certo agora pensa comigo imagine você poder unir o poder da crença o poder do foco e o poder e o poder da concentração em cima de um único propósito tudo isso que foi discutido aqui você pode usar este conhecimento e adaptar em sua vida nos seus propósitos nos seus projetos e acredite funciona mas existe uma outra forma de você assumir ou criar novas crenças fortalecedoras e fazer com que essas novas crenças trabalhem ao seu favor deixa eu te perguntar uma coisa e se você pudesse ter acesso a uma nova tecnologia que pode reprogramar a sua mente para manifestar prosperidade riqueza autoconfiança e foco imagina você dormindo e enquanto dorme você receber códigos mentais que vão te deixar mais receptivo receptiva as oportunidades de prosperidade à sua volta e isso de forma automática através da mais nova e avançada tecnologia de ativação mental que vai desbloquear sua mente eliminar crenças negativas e limitantes e instalar novas crenças fortalecedoras de prosperidade riqueza autoconfiança e foco enquanto você dorme é uma proposta interessante não é mesmo? pois é se este conteúdo que foi compartilhado hoje fez sentido para você eu sei que essa nova tecnologia também pode fazer eu testei essa ferramenta em mim por alguns meses e eu notei resultados maravilhosos em poucos dias resultados internos eu passei a ter bons resultados em alguns meses depois eu compartilhei essa mesma tecnologia em um grupo de mentorados e veja que interessante no outro dia alguns destes alunos conseguiram ver resultados internos maravilhosos não é mágica é uma nova tecnologia da mesma forma que nos exercícios que nós fizemos hoje essa ferramenta trabalha de forma mais avançada e concentrada dentro do aspecto da prosperidade e o propósito principal dessa ferramenta é fazer com que você acredite no seu potencial para criar manter e compartilhar riquezas assim como viver a prosperidade lembra do que discutimos? você realizará aquilo que a sua mente acreditar que você deseja essa nova tecnologia criada por mim já está sendo utilizada por mais de 3.200 pessoas em 27 países e aqui fica o meu convite para você também conhecer bem logo aqui abaixo na descrição vai ter um link confiável é só você clicar neste primeiro link da descrição e conhecer sem compromisso algum a mais nova tecnologia que vai reprogramar a sua mente para manifestar prosperidade enquanto você dorme eu espero de coração que este conteúdo que nós abordamos hoje tenha feito sentido e eu espero de coração que você aplique isso no seu dia a dia e que você compartilhe isso com outras pessoas não fique só para você o que você recebeu tá bom? compartilhe use na sua vida e depois compartilhe ok? um grande abraço e eu te vejo daqui a pouco ou seja na explicação sobre como você pode atrair prosperidade enquanto você dorme é só clicar no primeiro link na descrição um grande abraço e até lá tchau tchau tchau